Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vou falar sobre o iodo e os seus benefícios. Mas antes de começarmos, quero pedir para vocês deixarem seu like e se inscrever no canal. Vamos lá? O iodo é um mineral essencial e vital para o bom funcionamento da tireoide, a glândula que controla nosso metabolismo. Cerca de 60% do iodo no corpo humano é armazenado na glândula tireoide. A falta de iodo faz com que a glândula tireoide aumente, levando a uma série de problemas e doenças. Hipotireoidismo e bócio. Comprometimento da memória. Perda de cabelo. Alergias. Fadiga. Colesterol alto. Letargie e depressão. Benefícios do iodo para a saúde. Ajuda a prevenir o câncer. Mantenha a glândula tireoide saudável. Elimina toxinas e agrotóxicos do corpo. Ajuda na perda de peso. Cura cicatrizes da pele e espinhas. Ajuda no controle da calvície e no bom funcionamento do nosso sistema nervoso. Veja alguns alimentos ricos em iodo. Batatas. Uma batata média fornece cerca de 40% da quantidade diária recomendada de iodo. Leite. Um copo de leite contém cerca de 37% que uma pessoa deve consumir a cada dia. Algas secas. Uma porção de 7 gramas de algas contém 4.500 microgramas de iodo. Isso é muito mais do que a recomendação diária de iodo para o corpo absorver em um dia. Peixes. Duas fatias de peixes podem fornecer ao seu corpo 35 microgramas de iodo ou cerca de 23% do valor diário recomendado. Ovos cozidos. Um ovo cozido fornece pouco menos de 10% do iodo necessário para o dia. Iogurte natural. Uma xícara de iogurte natural fornece 58% do valor diário recomendado de iodo. Se você tem problemas de tireoide e quer começar um tratamento à base de iodo, é importante ter um acompanhamento médico. Obrigada por assistir. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Um abraço e tchau!